Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo pessoal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um episódio da série Versus, ok? E é o seguinte, no último episódio a gente fez a votação como sempre e é bom já avisar nesse começo que o comentário com mais likes será o próximo tema do próximo vídeo dessa série Versus. Então capricha na ideia que vocês vão aparecer. Porém, pera aí, vamos acalmar os ânimos que é o seguinte. No último Versus o pedido foi esse aí. Matinariato ele me pediu pra gente poder fazer o verso dos cajados versus os arcos. E no caso, pra fazer isso tudo em um vídeo só, vocês tão ligado que ia ser uma enrolação. Imagina falar de, no total, 4 cajados e 4 arcos. Ia demorar pra caramba, ia ser um vídeo muito longo. Então o que que eu fiz? Decidi então fazer, como vocês já viram nesse título e na thumbnail, né? Já devem ter visto aí. Eu vou separar arco por cajado. No caso hoje, cajado de raio e arco de caveira, pessoal. Nos próximos vídeos vocês já vão situar quais serão os próximos arcos versus os próximos cajados. Que eu vou fazer uma comparação aqui. Vou colocar versus um cajado que tem mais ou menos a mesma força que aquele outro cajado, aquele outro arco. Não sei se deu pra entender, ficou meio complicado, porque no caso eu vou comparar o cajado de gelo com o arco de raio. O arco de raio com o cajado de caveira. O arco de lobo com o cajado de vento. O arco de fogo com o cajado de fogo, entendeu? Vou fazer esse comparado por questão de armas, ok? E aí vem fazer cada um dos vídeos pra vocês. Nesse primeiro episódio já teremos aqui cajado de raio com o arco de caveira, pessoal. Então o comentário que tiver mais likes nesse vídeo será o próximo vídeo depois de todos os episódios dos arcos e cajados. Tranquilo? Então depois desse vídeo aqui terão mais três episódios diversos. E aí daí o comentário com mais likes nesse vídeo vai aparecer no próximo vídeo. Então, acho que já deram pra sacar qual que é. Não importa, o comentário com mais likes sempre vai ser tema de um futuro vídeo. Então, deixe seu comentário, capricha, que é sempre muito importante, beleza? Logo de início, quero também pedir pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem já esse vídeo pra deixar aí pra galera que não recebeu o vídeo poder assistir também e poder dar uma moral aqui pro canal. Lembrando que a gente tá com a meta de chegar a 10 mil inscritos pra liberar a ferramenta da comunidade pra gente poder fazer todas as enquetes de tudo aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, pessoal. Já enrolei bastante e vamos para o vídeo. Cajado de raio versus arco de caveira, pessoal. Antes de tudo, começaremos falando do cajado de raio. Bom, pra começar falando do cajado de raio, citarei pontos positivos e pontos negativos dele aqui. E o primeiro ponto positivo é a quantidade de munição que ele possui. Ele é uma das Undoapples do COD Zombies que mais tem balas, né? Acho que pede só pra Regan Martry, que é aquela ali, dificilmente alguém vai bater a quantidade de munição que ela tem. Mas esse aí é um ponto positivo dele, principalmente por questão que ele aparece lá no mapa Orange. E ele é o arco cajado. Desculpa, eu vou acabar confundindo muito falando arco e cajado. Isso daí vai ser um pouco complicado, vou tentar não me confundir tanto. O cajado de raio, ele é o cajado com mais munição no mapa Orange. Então, dentre todos os outros cajados que temos ali, ele é o cajado com mais munição. E isso sim pode ser dito aqui como um ponto muito positivo, né? Isso faz bastante diferença. Outro ponto positivo que ressalta muito em todos os cajados é... Ao contrário do cajado, a gente tem o cajado de Revive, pessoal. Exatamente, isso é um ponto muito positivo. E quando eu for fazer citar os cajados nesse vídeo, eu sempre vou citar com upgrade. Esqueçam os cajados sem upgrade, ok? Esses vídeos serão baseados nos cajados com upgrade. E com upgrade, ele tem o inverso do cajado, né? Na parte de trás, ele tem o cajado de Revive. Onde quando você aperta o direcional pra esquerda, ou pra direita, não lembro. Você saca o cajado de Revive, você tem três tiros, né? Três projéteis, posso dizer assim. Que você, se tiver algum amigo caído no chão, você simplesmente dá um tiro nesse seu amigo. Ele é revivido instantaneamente. Isso é o ponto mais positivo dos cajados comparado com os arcos, ok? E na minha opinião, esse ponto é uma coisa essencial. Como faz do que uma onda Apple simples se torne algo mais complexo ainda. Uma onda Apple boa se torne algo muito melhor. Que seria ter o Revive ali. Porque muitas das vezes, a gente sabe que a gente tá... Não dá tempo pra você parar e reviver o seu amigo. Você simplesmente pega o cajado de Revive e dá um tiro muito mítico. E consegue salvar o seu amigo. Já no caso de pontos negativos, esse cajado tem bastante. Muitas das pessoas que jogam COD, acho que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, vão dizer pra mim que esse cajado é o pior cajado dos quatro que a gente tem. Eu vou dizer pra vocês que eu concordo sim com isso. E é bem fato. Os cajados a gente tem essa... O raio fica muito atrás dos outros três cajados. Muito atrás. Não é pouco, não é muito. Porém, o que acontece? Se você for pegar esse cajado pra jogar em round de alto, não vai funcionar. Porque ele não mata em round de alto. Ele não tem um dano infinito. E a forma de tiro que ele funciona é você segurar o seu botão ali. O seu gatilho. E quando você soltar, vai soltar uma bola de energia. Uma bola de raio. E vai eletrocutar todos os zumbis próximos, ao redor dessa bola de raio. Mas não mata todos os zumbis da horda. Não é o suficiente pra matar todos os zumbis da horda. Apenas um tiro carregado desse. E uma área de matar em rounds muito baixos. A gente pode dizer. Então não é um cajado que você vai levar. Não é uma arma que você vai levar pra rounds altos. No caso, se você for jogar com quatro players. Fazer um easter egg e jogar com seus amigos. Eu, Furni EBR, recomendo que vocês utilizem. Por quê? Muita munição. Se você vai jogar pra fazer easter egg. A pretensão é que vocês consigam fazer easter egg pelo menos antes do round 35. Trinta. Trinta. Acho que antes do trinta. Trinta e cinco ele é o máximo. Acho que estourando ninguém faz easter egg em round de trinta e cinco. Abaixo do trinta. Vocês vão concluir easter egg. E acho que já é o padrão. O cajado de raio consegue matar tranquilamente até o trinta. Ok? Então ele não tem tanta dificuldade. A quantidade de munição supre a falta de poder do cajado. Entendeu? A quantidade de munição dele supre a quantidade de poder que a arma tem. Mais ou menos isso. Acho que deu pra pegar. E aí torna com que esse cajado não se torne tão ruim. Caso você vai jogar co-op com seus amigos ali. Pra poder fazer um easter egg. Talvez pra vocês se divertirem. Se você for jogar pra sobreviver. Ou fazer alguma estratégia de round. E falar aí pra você. Fica com o cajado de raio. Não fique. Porque você vai estar em desvantagem. E rapidamente um outro ponto negativo. É que o upgrade desse cajado é o mais chato. Disparado dentre todos os outros. É muito complicado e muito complexo. Pra um cajado que não é tão poderoso assim. Então pra mim. Esse é um outro ponto fraco. Não é uma coisa que eu. Nossa. Eu tenho que fazer upgrade. Que insuportável. Não ligo. Eu faço. Eu gosto até. Porém. É. Pra quem vai fazer uma primeira vez. Segunda, terceira vez. Até pegar a manha. Tá. Decorar. É um cajadinho que dá mais um pouquinho de problema. Você tem que estar com o códigozinho ali. Do lado. E. É um cajado que você tem um grande problema. Pra fazer upgrade. Porém. Quando você conclui. Não valeu todo aquele seu esforço. Beleza. Isso que eu tenho a dizer pra vocês. Sobre o cajado de raio. Nessa vez. Eu acho que ficou. Bem bastante objetivo. O que eu quis dizer sobre ele. Como eu disse. Não é um cajado tão ruim. Porém. Né. Se você for jogar em rounds mais altos. Não recomendo. Nem um pouco. Vamos agora falar sobre o arco de caveira. Que esse arco aí. Deve ter um nome. Tem na verdade. Deve não. Tem um nome. Porém. Eu não vou citar nesse vídeo. O título desse vídeo. Vai ser arco de caveira. Porque. Meu amigo. O nome é complexo. Né. Acho que são todos os arcos. São assim. Complicado. Pra começar falando. Como sempre. Pontos positivos e negativos. Sobre o arco de caveira. Começaremos então. Pelos pontos positivos. Né. Quais seriam o furnê. Dentre todos os arcos. Que a gente tem no mapa da Arsendraha. O arco de caveira. Ele é. Um pouquinho mais próximo. Que a gente tem. Do arco de raio. A gente todo mundo sabe. Que o arco de raio. É o mais poderoso. Disparado no mapa da Arsendraha. Só que. Todos os outros arcos. São bons também. O de lobo. Que é. Acho que na maioria. Da opinião da maioria. Ele é o arco. Em segundo lugar. Ali do mapa. Porém. O arco de caveira. É o arco. Que você percebe. É bom. Não é ruim. Porque ele mata. Pra sempre. Também. Porém. A forma com que ele funciona. É em um longo prazo. Vamos supor assim. Você com uma arma. Como o cajado de raio. Você segurou o tiro. O arco de raio. Desculpa. Você segurou o tiro. Deu um tiro. Vai criar um rodamonho de raio. Vai matar todos os zumbis. Naquele momento. Que você atirou. Porém. O arco de caveira. Ele tem essa dificuldade. Porque quando você der um tiro. Vai criar um portal. Dentro desse portal. Vão sair pequenos crânios. Que vão caçar os zumbis. Vão comer as cabeças. Dos zumbis ao redor. Porém. Cara. Não é o suficiente. Pra matar uma ordem inteira. Como vocês já estão vendo. Na gameplay. Vocês estão tendo um bom exemplo. Eu consegui capturar a gameplay. Pra vocês terem uma boa base. E ele. Não é o suficiente. Pra matar uma ordem inteira. E ele demora. Pra matar. Então. Se você está numa situação. De aperto. Você não consegue. Se livrar com esse cajado. Se você está campeando. Só com esse cajado. Meu Deus. Eu estou falando cajado. Se você estiver campeando. Só com esse arco. Você também. Não vai conseguir campear. Porque ele não. Consegue. Segurar o zumbi. Sozinho. Mesmo que você dispare. Vários tiros. Você precisa de um suporte. No caso. Ele é recomendável. Você usar. Até se você for jogar. Para rounds altos. Com mais. De um player. Alguém tem que estar. Com um cajado de raio. Pro outro poder. Pra você ter. O suporte. Do cajado de raio. E aí. Então. Poder. Querer utilizar. O cajado de caveira. Sozinho. Ele não funciona. Beleza. Uma coisa. Que eu tenho que citar. Em todos os vídeos. Será que. A quantidade de munição. Dos arcos. Comparado com os cajados. No caso. Todos os arcos. Tem a munição. De 75 balas. E funcionam. Cada tiro carregado. Você gasta. Duas balas. Cada tiro disparado. Sem carregar. Você gasta. Apenas uma bala. No caso. Do cajado. Eu acabei não citando. Ele. Você carregando. O tiro ao máximo. Você consegue gastar. Seis balas. Que é carregando. O poder máximo. Do cajado. Três balas. Carregando. O poder mediano. Do cajado. E apenas uma bala. Caso você. Só clique. Para dar apenas um tiro. No caso. O arco. Funciona. Só segurando. Uma vez. Ou dando. Apenas um tiro. Ok. E aí. Nesse tiro. Nesse tiro. Que você. Dá só apenas um tiro. Cara. Você mata os zumbis. Que estão na sua frente. Vamos supor. Que você esteja rodando. Em um round alto. Você esteja com esse. Arco na mão. Você vê alguns zumbis. Na sua frente. Você dá apenas um clique. Esse é o recomendável. Para você. Limpar o seu caminho. Isso no caso. De todos. Os arcos. Ok. Você. Dá apenas um clique. Para matar os zumbis. Na sua frente. Claro que você. Não vai matar. Trinta zumbis. Você vai matar. Apenas um. Ou então. Você vai deixar ele lento. Vai deixar ele snorteado. E você vai conseguir. Então passar. Então. Caso você esteja mais apertado. Numa rodinha. De apenas um tiro. Vai provavelmente. Funcionar bem. Tá. Vocês não vem me reclamar. Se vocês tentarem fazer. Esse round de 150. Que eu não garanto nada. Beleza. Bom. Como eu disse. Em questão de munição. Ele sai muito atrás. Do cajado. Por conta. Da 75 balas. O cajado de raio. Tem quase 200. Então. Por conta de balas. Ele sai bem atrás. Em questão do upgrade. Da forma de demora. Do upgrade. Sim. O cajado. O arco de caveira. Tem um trabalho. Muito grande. Para você conseguir. Fazer. O upgrade dele. Acredito eu. Na minha opinião. Que não é o mais chato. Do mapa. Porém. Se você não tiver. Um headset. Se você não tiver. Um fonezinho. Se você tiver. Querendo escutar. Uma música. Enquanto você joga. Você não pode. Caso você queira. Fazer upgrade. Porque. Você vai ter que. Pausar uma hora ali. Para escutar. Quais são os nomes. Que você tem que procurar. Lá naquelas status. Se vai ser coração. Se vai ser chifre. Essas coisas. Já estão ligados. Quem já jogou. Com o arco de caveira. Já sabe. Que já fez o upgrade. Você tem que. Caçar as caveirinhas. Então. O upgrade dele. É chatinho. Não vou dizer que é o pior. Porque tem o pior. Vocês já sabem qual é. Deixo para falar. No próximo vídeo. Mas. O upgrade dele. É chatinho. Por conta. De que. O upgrade é chato. Porém. Quando você vai utilizar. Não vale o trabalho. Que você teve. Para fazer o upgrade. Mais ou menos. Isso que eu quero. Colocar para vocês. Então. É um upgrade chato. O arco. Não vale tanto. Apenas assim. Você não vai usar ele. Para rounds alto. Sozinho. Você vai usar ele. Apenas ali. Como um arco. Mais secundário. Eu diria. A mesma coisa. Até mesmo. Para o cajado. De raio. Porém. Vamos dar aqui. O nosso veredito final. E eu quero que vocês. Também dê o seu. Veredito final. Depois desse momento. A partir do momento. Vai lá no comentário. E comenta agora. Qual é a nossa opinião. O melhor. O cajado. Ou o arco. Deixa lá a sua opinião. Porque. De um ser melhor que o outro. Na minha opinião. O Furné BR. Ponto final. Vamos meter um ponto final. Aqui. Qual é melhor. Vou falar para vocês. Arco de caveira. Na minha opinião. Nossa. Furné. Está louco. Está viajando. Não. Por que. Que ele é melhor. Mesmo o cajado de raio. Tendo o cajado de revive. Que eu falei. Que é um ponto. Positivíssimo. Para poder. Deixar os cajados. Na frente dos arcos. O cajado de raio. Nem como um cajado secundário. Ele pode ser utilizado. Eu. Já tive a experiência. Eu já joguei. Em um round. Muito alto. Coop. Com o meu. Com o parceiro meu. Round 80. Por aí. Com o cajado de. Com o arco de caveira. E eu consegui. Cara. Eu com o raio. E o meu parceiro. Com o arco de caveira. E a gente conseguiu levar. Sobreviver. O arco de caveira. Continuou matando. Continuou dando kill. Para ele. Mesmo não sendo. Tanto. Tantas kills. Segurando tanto. Quanto o arco de raio. Ele conseguiu. Segurar muito bem. O arco de caveira. Já o cajado de raio. É um cajado. Que não dá. Para você utilizar ele. De forma secundária. Ok. Então. Na minha opinião. Vou levar. Eu levaria. Se fosse para levar um. Eu levaria. O arco de caveira. Ok. Mas vai muito. Do ponto de vista. De cada um. Da forma de jogo. De cada um de vocês. Beleza. Questão de munição. Como eu disse. O cajado sai na frente. E eu acho que é isso pessoal. Nesse vídeo. Acabei. Não me enrolando tanto. Acho que eu não me enrolei. Mas eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Desse vídeo pessoal. Deixei para vocês aqui. Um pouco do cajado de raio. Um pouco do arco de caveira. Ok. Eu devo ter confundido. Muitas vezes. Falando arco e cajado. A maioria do pessoal faz isso. Sinto muito. Vou tentar corrigir. Mas. Tá aí. Beleza. Então é isso pessoal. Quero pedir para vocês. Deixarem o seu like. Não se esqueçam. De sair desse vídeo. Sem deixar o like. Cara. Isso é muito importante para mim. Me ajuda para caramba. Eu estou voltando agora. Com tudo com o canal. Quero voltar a fazer muitos e muitos vídeos. Mas eu preciso muito do apoio de vocês. Como eu disse. Eu estou com esse sonho. Essa meta gigantesca. De vamos chegar a 10 mil inscritos. A partir de 10 mil inscritos. Liberamos a ferramenta comunidade. Eu vou falar assim. Todos os vídeos. Até a gente chegar. Porque nessa ferramenta. A gente pode fazer enquete. A gente pode fazer publicações. Além de somente vídeos. E aí a gente pode fazer publicação. De enquetes. Por exemplo. Vocês inscritos. Vão votar. Em qual mapa você gosta mais. Enquetes. Que eu vou pôr aqui no canal. Para divertir vocês. E para. Claro. Base de futuros vídeos. Se vai ter versos de tal. Eu vou pedir a opinião de vocês. Nas enquetes. Aqui no canal. Então é a melhor coisa possível. Então eu preciso. Muito da força. E do apoio. De cada um de vocês. Rumo aos 10 mil inscritos. Vai lá. Manda para todos os seus amigos. Fala para todo mundo acompanhar. DLC está chegando. DLC de WW2. Farei vídeos. Podem ficar tranquilos. Não estou tão empolgado. Porém farei vídeos. Também iniciamos. Teremos. Code Black Ops 4. Provavelmente. Quando começar a sair mais notícias. Eu vou em trazer vídeos para vocês. Então. Já se inscrevam. Vai ter muito conteúdo aqui. Nesse ano de 2018. Prometo me focar bastante. Aqui no canal. Beleza. Então é isso pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E é isso. Um abraço a todos. Valeu. E fui.